Olá, o meu nome é Luciano Santana, sou escritor da Editora MEP. Tenho a imensa satisfação de apresentar a vocês o meu primeiro livro, Chamas que Dançam. Participei de um treinamento promovido pela Thaís Ipatuzo, diretora e escritora da Editora MEP. E, neste treinamento, eu aprendi todos os segredos de um best-seller e eu procurei absorver todo o conteúdo, praticar, exercitar bastante. E, dessas técnicas todas apuradas e aprendidas, surgiu esse primeiro trabalho, né? Então, está aí, já está à venda, já realizei as primeiras vendas, já divulguei nas minhas redes sociais e é uma satisfação muito grande poder ver esse meu primeiro trabalho publicado. Vocês não têm ideia da felicidade que eu sinto. Muito obrigado! Espero que gostem!